Oi minha gente, tudo bom? Começando um vlog pra vocês, porque o que acontece, hoje eu vou sair de casa, então só que eu vou sair de casa, então eu vou filmar o que eu vou fazer. Rodrigo vai ficar com a Rebeca, eu vou no supermercado e depois a gente tem pediatra, Rebeca vai no pediatra, né, consulta de um mês. No último vlog que eu fiz, vocês me perguntaram, mas por que ela vai tanto no pediatra? Gente, aqui nos Estados Unidos é assim, tá? Tá? Tava vendo ela toda semana, aí depois agora passou, vai ser todo mês, se eu não me engano, eu tenho uma tabela, é com um mês, dois meses, aí depois tem as vacinas de dois meses, né? Aí depois das vacinas de dois meses que a gente pode sair com ela na rua, tal, todo mundo vai poder visitar, conhecer e etc. Então eu tô empolgada porque eu vou sair de casa, vou fazer uma maquiagem rápida só pra, né, usar os produtos, tudo que nós tem aqui nas gavetas. E daí, então, vocês vão comigo no supermercado e depois a gente vai no pediatra, tá bom? Vamos lá! Vou fazer uma maquiagem rápida, gente, faz tempo que eu sento aqui, viu, pra fazer maquiagem. Eu vou usar esse skin aqui, de pele mesmo, só um BB Cream rapidinho. Daí eu passo assim, esse daqui eu prefiro passar com a mão, porque eu acho que ele fica melhor, mas eu não vou passar com a mão hoje, eu vou usar meu pincelzinho da Artis. Pra só dar uma cobertura leve, né? Ó, gente, não é vídeo de maquiagem, tá? Então vocês não reparem na luz, eu só tô mesmo mostrando pra vocês como é que eu faço uma maquiagem rápida quando eu tenho que sair assim pra algum lugar, tá? Tem vários vídeos de maquiagem aqui no canal, se vocês quiserem ver, tem saudades, quiserem ver algum vídeo de maquiagem, tem alguns aqui, tá? Agora a gente tá na fase mãe, nesse momento em mãe, não tem tempo de fazer maquiagem, no caso, né, mãe assim, quando o nenenzinho é muito pequenininho, né? Tá, e não vou fazer grandes coisas não, vou pegar um pincel aqui de esfumar, só pra, eu não sei, eu sempre tenho usado os mesmos pincéis, porque a gente tá sempre com pressa agora, é engraçado como a maternidade muda, né? A gente, as nossas prioridades mudam, tudo muda. Então agora a gente, a maquiagem passa a ser secundária na sua vida, é muito louco, né? Vou pegar essa sombra marrom da Vult, ó, vou só fazer um, uma profundidade aqui rápida, ó, assim, tá vendo? Só pra não sair sem nada, mas não é uma coisa, assim, super maravilhosa, acabada, mas é só pra ficar uma coisinha qualquer. Vou pegar o meu pincel, aqui. Perdi a prática, gente. Faz tempo que eu não sento pra fazer uma maquiagem, viu? Mas até que mudou, né? Um pouco. Pronto, eu só faço um marronzinho assim, e daí eu pego uma... Uma sombra clarinha. Vou pegar essa daqui, ó, dessa tarte. Com o mesmo pincel mesmo, que eu tô com preguiça. Como diz meu marido, faz tudo a bangu. Eu não sei que gira é essa do Rio de Janeiro, mas... Pronto. Tá? Agora eu vou testar esse daqui, ó, que veio na minha... Na minha caixa da Sephora Play. É um da It Cosmetics, tá vendo? Um rímel, vamos ver se funciona. Ó, eu gostei do pincel. Passa assim, ó. Rapidinho. Olha! Uou! Olha! Nossa, achei bem bom! Dá pra ver? Nossa, achei muito bom. Muito bom. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Tá vendo? Tem, ó. E aí Tá vendo? Pronto, gente, eu tô pronta pra ir no supermercado Você vê que eu não passei nem corretivo Vai assim mesmo Tá? Bora lá Tô no supermercado, né? Vou contar uma coisa pra vocês Essa aqui é toda a área de criança, sabe? Toda vez que eu passava aqui Quando eu vinha fazer compra Eu falava, um dia Vai chegar a minha vez de comprar as coisas aqui E toda vez que eu passo aqui Eu me emociono Porque agora é minha vez Eu posso comprar o que eu quiser aqui Porque eu tenho pra quem dá Pra quem... Onde usar, né? No caso Eu não tô fazendo compras Não tô comprando muita coisa, não Tô comprando um bem básico Assim, olha Também tô comprando pão Queijo Esse pão custa um dólar, gente Esse daqui é um e... Um e pouco Esse barila Eu amo esse que já falei pra vocês Peguei uma salada Não tem muita coisa, não Só algumas coisas bem rápidas Assim que a gente tá precisando Repor em casa E vou voltar pra casa Porque a gente tem um pediatra E ainda tem que fazer almoço, né? Então vou pegar uns hambúrgueres Daqueles vegetarianos Que minha mãe deixou Pra quem perguntou A minha mãe já foi embora, tá, gente? Ela precisou ir, na verdade Mas ela vai voltar Vou pegar aqui Umas frutas congeladas E... O hambúrguer vegetariano E eu acho que é só Eu não tô mais comendo carne e frango Eu e o Rodrigo A gente não tá mais comendo Eu ainda como peixe Peixe eu como, mas... Engraçado Carne e frango Eu não tenho mais vontade de comer Que coisa, né? Enfim É isso Vou pegar aqui umas coisas Olha o tamanho das frutas Dos negócios Deixa eu pegar aqui um... Um peixe Daí vou pegar os hambúrgueres vegetarianos E vou pra casa Então Cheguei em casa, né? O Rodrigo tava resolvendo o negócio lá Do plano de saúde Pra gente levar a nenê A gente não vai mais no pediatra ou os Porque na verdade ela faz um mês, né? Tem que voltar com dois meses Então Acho que deu... Aconteceu alguma confusão aí Então Hoje não tem mais pediatra Tá? O que eu tô fazendo? Arroz Tô fazendo um arroz Aqui, ó E aí eu vou pegar Comprei um hambúrguer As coisas que eu... Não sei o que eu vou fazer ainda Ai, gente Vocês sabem, né? Eu na cozinha aquela coisa Aquela lástima na cozinha Eu vou ver o que eu vou fazer aí Pra almoçar E aí depois eu vou ficar com a Rebeca Vou mostrar ela pra vocês Eu andei lendo uma das mensagens de vocês Eu até cheguei a falar lá no stories do Instagram Se você não me segue no Instagram ainda Me segue lá Porque toda noite eu mostro pra vocês Como é que é a minha rotina noturna Com a Rebeca Então me segue lá no Instagram Meu Instagram é Dona Consumista Eu posto as minhas aventuras noturnas Então E eu andei lendo algumas mensagens Que eu falei, né? Que eu tenho que acordar de madrugada Pra amamentar ela e tal E aí teve gente que falou assim Ah, mas ela acorda muito à noite Por que você deixa ela dormir de manhã? Gente, mas pera Ela é um bebê Bebês dormem só Só dormem, comem Fazem necessidades e choram É só isso que eles fazem Ela só tem um mês É óbvio que ela vai dormir quase o dia inteiro Ela tem que dormir o dia inteiro E a noite é assim mesmo Do mesmo jeito que ela acorda de manhã De três em três horas A noite ela também acorda Só que a noite fica um pouco mais Mais pesado pra gente Porque a gente Tá acostumada a dormir à noite, né? Tá? Mas enfim, ela é um bebê Então ela vai continuar dormindo de dia E a noite ela vai acordar Não faz mal Eu tô... Aliás, eu preciso falar com vocês Isso muito sério Presta atenção Eu tava falando com uma amiga minha psicóloga O nome dela é Vanessa E ela me passou Um roteirinho que eu posso seguir Que eu já... Eu tenho aplicado Nessas duas últimas noites Eu apliquei E até que me funcionou super legal Eu cheguei a falar nos stories pra vocês Mas eu vou falar aqui também É um roteiro Eu vou deixar o roteiro aqui embaixo No box de informação O roteiro que ela me passou Do que a gente tem que fazer Na verdade Pro bebezinho Seguir mais ou menos Eu não sigo os horários fielmente, tá? Mas eu me baseio nos horários Mais ou menos Pra saber o que eu tenho que fazer E assim eu tô conseguindo fazer Com que a Rebeca Ela durma um pouquinho mais à noite Eu tô trabalhando A Rebeca nessa rotina Tá? Eu vou... Deixa eu pegar lá a informação Pra eu passar pra vocês De qualquer forma Eu vou deixar aqui no box de informações Eu vou deixar o contato dela Pra vocês também Pra quem quiser acessar, tá? Ela é psicóloga Ela mora no Brasil Então... Em São Paulo Pra quem quiser Quem precisar É só acessar Ela me deu essas dicas Que estão sendo muito valiosas, tá? Porque às vezes A gente precisa de ajuda profissional Né, gente? Quando a gente se sente assim Meio perdida E eu procurei ajuda profissional Na verdade foi ela Que meio que me ofereceu Assim Porque ela viu que eu tava desesperada E ela me passou essa rotina Que tá funcionando super bem Deixa eu falar pra vocês Como é que é Olha só A rotina é o seguinte Seis horas da manhã Dá a mamar E volta pro berço Nove horas Mama Brinca E se dormir Pra colocar na cadeirinha Ou no carrinho Tá? Meio dia Mama e brinca E se dormir Pra colocar na cadeirinha E no carrinho também Às três horas Ela sugere o banho Porque é o horário mais quente Tanto no inverno Como no verão Mas eu falei pra ela Que eu prefiro dar o banho à noite Tá? Então ela sugeriu Banho oito e meia Mas se você vai dar o banho Às três da tarde Você dá o banho A mamada Põe ela pra dormir No bercinho Com a naninha Né? Uma naná Que ela tiver É... E deixa tudo aberto Tá aberto Barulho Tudo aberto Tá? Aí depois Deixa eu ver aqui Peraí Aí depois vem Às seis horas Amamada E brinca muito Evitar deixar dormir Mas se dormir Por no carrinho Ou na cadeirinha É tudo claro E barulhento Às nove horas Amamada da noite Música de dormir Berço Tudo escuro Com a naná E meia noite Amamada O silêncio E o berço Tá? O berço Só pode ser usado Pra dormir Tá? Nunca pra ficar à toa Tipo, ela falou Se eu for tomar banho Não é pra pôr ela no berço Que é pra usar No caso, eu uso o bassinet Que é só pra dormir Tá? Eu tenho aplicado isso Olha, eu vou falar Que deu certo Tá, gente? Só que eu tô mudando O banho Não é às três horas Eu tô dando banho Oito e meia, né? Sete e meia eu tava dando Eu vou mudar pra oito e meia O banho dela mais à noite Que eu acho que daí Ela fica relaxada Por mais tempo à noite Mas eu apliquei já dois dias E deu super certo Isso daqui Eu vou colocar de qualquer forma Pra vocês aqui embaixo No vídeo Essa É... Isso E se vocês tiverem alguma dúvida Contacta ela, tá? O contato dela tá aqui embaixo Também tem o e-mail dela E tem o Instagram também Vocês podem seguir lá O Instagram dela, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida Tem me ajudado muito nessa fase E outra coisa que tem me ajudado muito Foi um canal também Que eu ouvi no YouTube Que eu me inscrevi E eu falei Nossa, gente Essas são as dicas reais realmente De coisas que realmente funcionam Eu vou deixar pra vocês aqui O contato também Então, o canal chama O Manac dos Pais E tem vários vídeos Muito legais aqui Pra desenvolvimento do bebê O primeiro mês O segundo, o terceiro E eu realmente me achei aqui Eu acho que As informações passadas Aqui nesse canal São as informações São informações corretas Certas E coisas realmente Que a gente pode seguir E dela é Mônica Então se você for lá No canal dela Tá o Manac dos Pais Escreve a hashtag Dona Consumista Indica Ou indicação Vamos fazer Indicação Dona Consumista Tá bom Pra ela saber Então Que vocês vieram Pelo meu canal Obrigada Mônica Pelas dicas Adorei Tô seguindo Tô assistindo Todos os vídeos Ela já se inscreveu No canal também Tá bom Muito legal Então essas duas Indicações Que eu quero dar Pra você Da Vanessa Psicóloga E desse canal também Almanac Dos pais Que é muito interessante É muito legal Se você tiver a oportunidade De assistir os vídeos Da Mônica Tá bom Eu super indico Pra vocês então Vamos fazer o almoço Ai olha só gente Eu comprei isso aqui também Grip Water Que é o Cole Calma Eu vou tentar Esse produto aqui agora Na Rebeca Pra ver se Se acalma um pouco A cólica dela Tá E daí depois eu conto pra vocês Porque eu tava dando Um outro remédio Que não tava funcionando Que era Gas Relief Não tava funcionando Eu vou tentar Esse daqui Que é a pediatra Que indicou E o Cole Calma E aí eu vou Ela não tá tendo Muita cólica Mas sabe o que acontece Quando ela vai precisar Fazer o número 2 Ela fica coitada Sofrendo Um dia inteiro Então dá dó Mó dó Sabe Eu vou aplicar Isso daqui Vamos ver se funciona Nela Tá Então vou almoçar E vou almoçar Eu, Rodrigo A Rebeca está dormindo Agora De acordo com Com a schedule Três horas Na hora que ela vai acordar Porque meio dia Foi quando o Rodrigo Deu a mamazinha pra ela Ela deve acordar Por volta de umas três Agora E daí então A gente amamenta de novo Eu não vou dar o banho Dela às três horas Mas eu brinco um pouco Com ela E ela pode dormir Eu vou passar o banho Lá pra noite Tá Umas sete e meia Oito horas Então Oi Ó Não rolou o pediatra Mas eu vou falar Pra vocês depois Porque Tô entrando aqui Na Na Babys R Us Que eu tenho que comprar Umas coisas Fralda Umas coisas Eu vou mostrar pra vocês O pediatra não rolou Porque na verdade A consulta é de dois meses Não de um E a Rebeca Tá com um Né Então não rolou Mas vamos aqui Pegar As fraldas Né Agora a minha diversão É vir nessas lojas Gente Maquiagem ficou Pra segundo plano Ai eu fico louca Olha Tá cheio de skip hop Ai eu vou ficando doidinha Porque eu acho tudo Tão fofo Gente Olha esse De brincar Adoro esses baldinhos Tudo isso pode ir lá também Na Surprise Box Se vocês quiserem Quem quiser assinar Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Tem várias coisinhas De banho A Rebeca ainda é muito Pequenininha Né Mas enfim Vamos lá Fraldas Vamos pegar as fraldas Vocês sabem que eu gosto dessa Eu gosto dessa Não tem jeito Eu queria comprar uma caixa Meu Mas só tem de tamanho Dois ou três Ela tá usando Newborn ainda Mas você vê É treze dólares Quatorze dólares Com quarenta Né Vamos fazer a conta Quatorze dólares Com quarenta E A Pampers Vamos lá ver a Pampers Tem essa Vamos ver Cadê a Pampers Não tem Não tem Quer ver Vamos ver aqui A Pampers Só tem Aqui ó Essa Essa é dez dólares Com trinta Dez dólares Não Tem vinte e sete Fraldas E custa dez dólares A outra Vem quarenta Fraldas E custa quatorze É mais barata E eu acho melhor Sério A única coisa Que eu gosto Da Pampers É que ela tem Uma Um fiozinho Ali amarelo No meio da fralda Que quando faz Chi Fica azul E daí você sabe Melhor do que Essa da Honest Você tem que Tipo apalpar Assim Sabe Mas dá pra saber Também Aqui não tem Os wipes Da Honest Então eu vou ter Que levar Eu vou tentar Esse daqui ó Baby Guns Eu não achei Esse daqui Não tem o preço É Esse com quarenta Tá dois Esse com quarenta Tá dois Quarenta e nove Eu vou ver o preço Quanto tá esse daqui Deixa eu Agora o negócio Da fralda Que eu quero ver Que eu vou fazer Porque eu queria Comprar uma caixa Olha esse daqui Gente Cinquenta por cento De desconto Cinquenta por cento De desconto Custa vinte e cinco dólares O que que vem aqui? Cinquenta e oito Ah, mas é tamanho um Baby wipes Vem do Olha Dois de Oh, esse daqui Tá barato Porque Vem dois negócios Por cem Um creme Um E um cupom E quarenta dólares De cupom Por vinte e cinco dólares Isso daqui Gente Tá valendo a pena Só que o problema É que a fralda É tamanho um Vem cinquenta e oito Fraldas Do tamanho um Tamanho um É de oito Ah, de quatro a seis quilos Talvez sirva Aqui, ó Tamanho um Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse negócio Porque ele já vem com os wipes Que eu tô precisando Vem um pacote de fralda Só o pacote de fralda Custa doze dólares Então vê, ó Doze dólares Não, gente Acho que isso tá muito barato É vinte e cinco dólares Tá bom Vou pegar esse Em todo caso Eu vou levar Um pacote desse No caso da Dessa que eu Estiver levando Ah, mas não tem Olha Legal esse do foguetinho Só tem de girafa Do newborn Acho que só tem de girafa É Eu amo, gente Essas fraldas Acho que eu me divirto Olha esse de florzinha Que bonito Esse eu tenho Tamanho dois, é Não tem muitas opções, não No site, né Que tem mais opções Eu já falei pra vocês Dessas fraldas Inclusive Se vocês quiserem Saber um pouco mais Tem um vídeo falando Exclusivamente dessas fraldas Eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Também Cheios de links Esse vídeo hoje Vou levar Essa daqui também Então Eu acho que é só Que eu preciso E eu tenho outra coisa Que eu uso também Pra lavar a roupa da Rebeca É Eu uso esse daqui Esse daqui eu uso Pra lavar As coisinhas dela Mamadeira Essas coisas E eu tenho usado Esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse daqui Custa 17 dólares Mas eu vou levar Esse outro kit Que Ele vem menos Opção de lavagem Tá vendo? Ele vem menos opção Pra lavar Mas ele vem Esse negócio aqui Que eu derrubei O detergente E esse daqui É o stain Que é pra você Tirar as manchas Assim da roupa Sabe? E custa 19 Então eu vou levar Que tá valendo mais a pena Olha só Aprendi assistindo Os vídeos de vocês Por aí Que esse negócio aqui Boogie wipes Boogie wipes É bom pro nariz Pra pôr no nariz Quando tá entupido Alguma coisa assim Custa 4 dólares Esse Tem esses pequenininhos 1,49 Tem esse pacotão 10,99 Aqui vem 90 wipes Achei interessante Vou levar esse pequenininho Aqui que eu quero Se eu precisar Né? Por enquanto Eu não tô precisando Vou testar Na Rebeca Mas O que que é isso aqui? Eu tô fascinada Pela Pela Honest Que eu já falei pra vocês Então tudo que eu vejo deles Eu quero saber Pra que que serve E tal Eu não sei pra que que é isso daqui Support Brain and Eye Development Ó Que legal Esse é um Fish oil Ai Eu acho que isso é tipo uma Uma vitamina Eu vou até perguntar Pra Pra pediatra Outra coisa que A Colic Calm Vocês estavam falando desse Colic Calm Aqui ó Eu comprei um parecido Na verdade O que eu comprei Foi esse daqui ó Grip Water Eu comprei esse daqui Pra dar Pra Rebeca Que é a mesma coisa Colic Calm É nome né Mas o princípio Ativo é o mesmo Custa 12 dólares Esse E o Colic Calm Custa 20 Eu vou testar Vamos ver Se funciona pra ela Certo? Tá aqui meu carrinho Gente Com as coisas Isso aqui ó Eu fui escanear Deu 50 dólares Mas lá tá escrito 25 Eu vou comprar Se for 25 né Senão eu não vou comprar Tá? Então E as olheiras gente? Ó Eu tô bem É que a gente né Vocês viram que eu não fiz maquiagem hoje Eu esqueci de passar o corretivo Ficou por isso mesmo Tá? Então tá Vamos ver o que vai acontecer Com essa caixona aqui Eu já conto pra vocês A pessoa tá feliz Gente Deu super certo Saiu 25 dólares Meu Me dei muito bem Porque assim ó 25 dólares Vem Um negócio de fralda Dois pacotes de wipes E mais outros dois produtos Então se você mora nos Estados Unidos Vai E tá precisando desses trecos Vai numa Toys R Us Ou Babies R Us Ó E procura essa caixona aqui ó Que eu mostrei pra vocês Tá 25 dólares Só tinha ela né Também Fiquei muito feliz Eu adoro economizar Gente Custava 50 Paguei 25 Né? Então tá gente Agora vamos pra casa Porque Rodrigo está lá com a Rebeca Sabe como que é o pai Quando fica com a filha Né? A gente nunca sabe o que esperar na volta Tá? Então vamos lá Gente O Rodrigo falou que só foi eu sair Pra Rebeca começar a chorar Isso mesmo filhinha Tá fazendo direito Sim Botando papai pra tabaiar Então É No fim Deixa eu falar Eu comprei a caixa Então como eu falei pra vocês E daí eu peguei Aquele detergente E só pra garantir Peguei mais esse pacote de fralda Que caso Aquela Como eu falei pra vocês Não sirva, né? Fique grande Tá bom? Então agora sim Olha o que vai acontecer A Rebeca tá dormindo Eu vou esperar ela acordar Umas sete horas mais ou menos Vou dar um banho nela Umas sete e meia Eu tô seguindo tudo Que a vó falou aqui, né? Então se você quiser Segue aqui também Esse roteirinho Se você precisar De repente Se você quiser Se consultar com ela Ou se você quiser Assistir o canal Da Mônica Tá? As informações estão todas Aqui embaixo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Mais um vlog Se inscreve no canal Não deixa de curtir Não os vídeos pra mim Por favor Isso ajuda muito, tá? Tô me esforçando muito Pra poder trazer sempre Conteúdo pra vocês Esse tipo de conteúdo Que vocês gostam de ver Vida real Lifestyle Como que a gente vive Aqui nos Estados Unidos Muito obrigada Pelo carinho de sempre Gente Não esquece de avaliar O vídeo Por favor É muito importante E se você não é inscrito No canal Ainda se inscreve Se vocês quiserem Pode compartilhar Nas redes sociais De vocês Isso também ajuda A gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Tudo bem aí Minha filha Você tava rindo Até agora É? E agora? Dá uma risada Pra mãe Cadê? A risada Da Rebeca Cadê a risada Da Rebeca Ai como eu te amo É? Como eu te amo Eu amo tanto Minha filhinha Né? É? A mãe te ama Filha A mãe te ama Meu amor Te amo Que linda Te amo Minha filha Eu te amo Coisa mais importante Da minha vida Né? Com esse risinho Eu te amo Eu te amo Meu filho Dá uma risada Pra mãe Te amo Filha Vem Não É? 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 O que é isso?